Limoeiro do Norte, alô região jaguaribana, nós estamos aqui ao vivo, entrando aqui ao vivo, chamar a atenção aí de vocês que estão chegando aí nessa live, olha, um achado de cadáver, uma pessoa muito conhecida aqui em Limoeiro do Norte, foi encontrado morto, ele que era proprietário de um bar, o pessoal até chamava, dizia que era um dos bares mais antigos, na verdade ele era conhecido por Xixico, Xixico do Bar, Xixico do Cabaré, como chamavam, né? E é importante que vocês compartilhem aí o vídeo, para que de repente familiares do Xixico que moram fora, já que ele morava aqui sozinho, a gente sabe que ele tem filhas, né? O Xixico era proprietário de um bar, Gisleudo, muito conhecido aqui em Limoeiro do Norte, e foi encontrado morto hoje aqui na cidade de Limoeiro do Norte, na casa dele, na residência dele, no barzinho dele, né? O Xixico era proprietário de um bar, de um cabaré, um bar, cabaré, o pessoal dizia, né? Ah, o cabaré é do Xixico e ele gostava, ele não tinha dificuldades, né? Com esse nome ele mesmo, ele se denominava assim, né? Meu cabaré, meu bar, e o Xixico era um cara muito extrovertido, e ele ainda está ali, né? Deitado ainda na rede, sentado, deitado, né? A gente vai mostrar ali a residência dele, pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Limoeiro do Norte, nosso querido Xixico, é uma pessoa muito, muito conhecida, né? Muito conhecida aqui em Limoeiro do Norte, é aqui, Gisleu, da residência é aqui, a residência dele é aqui, casa dele do Xixico, olha, e aí, olha, ainda está fechado aqui, né? E o Xixico, ele tinha o costume de acordar de manhãzinha cedo, fazia o cafezinho dele, tomava aqui pela calçada, conversava com alguns vizinhos que já estavam aqui acordados, e na ocasião, sentava por aqui, fumava o cigarrinho dele, Gisleu, só que, é, isso já tinha se transformado em uma rotina, o Xixico todos os dias fazia isso, né? Já que ele não gostava muito de viagens, passava o tempo todo aqui no seu comércio, quando, de repente, hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, essa rotina não se repetiu, né? E aí, os vizinhos, amigos aqui, que tinham o costume de passar por aqui, de tomar um cafezinho com o Xixico, estranharam o Xixico não ter saído aqui ainda, pra tomar o cafezinho dele, pra fumar o cigarrinho dele aqui fora, pra varrer a calçada, pra conversar com os amigos, né? Estranharam, todo mundo estranhou, e aí, deu, é, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? E 10 horas da manhã, quando os vizinhos estranharam, chamaram ele, e, gritaram aqui por ele, nada dele responder, Gisleu, então, é, foi o jeito, arrombar aqui, abriu o cadeado, e arrombar a porta, que quando, é, e aí, quando adentraram aqui, a casa, é, a triste notícia, o Xixico estava lá na redinha dele, deitado, né? E, de imediato, fizeram, chamaram ele de Xixico, Xixico, e ele não, né, Gisleu, infelizmente, ele já havia falecido, né? Mas aí, dessa maneira, já, o SAMU já foi informado, já foi, né, acionado, a polícia militar já esteve por aqui, saiu, acredito que vai voltar novamente, né? Até para que se resguarde aqui o local, né, onde o Xixico faleceu, e, para que, também, o SAMU venha e faça aquele procedimento normal, né? O SAMU tem que vir, e, certificar de que, realmente, ele faleceu, tá certo? Para que possa ser, ele levado aí, para, a perícia, né, para que a perícia forense venha, e, para que, também, seja, realmente, é, seja dito a causa da morte, né, Gisleu, após um ato pericial, tá? Olha, achado de cadáver aqui em Limoeiro do Norte, né? Nosso querido amigo Xixico do Bar, tá? O Xixico era um dos donos de bar mais antigos aqui em Limoeiro do Norte, acho que o bar do Xixico, de o mesmo proprietário, Gisleu, acho que é um dos mais antigos aqui em Limoeiro, a gente sabe de outras pessoas que tinham bar, mas que, né, hoje não tem mais, e o Xixico sempre com o ramo de bar, né? O Xixico sempre teve esse ramo de bar, sempre foi dono de bar, e era um dos bares mais antigos, era esse aqui do Xixico. Olha aí, eu tenho 44 anos, Gisleu, e eu, eu ainda criança, acho que com, com, com 10 anos de idade, já se ouvia falar no bar do Xixico, né? Por ser uma pessoa muito querida, muito conhecida aqui na região, o Xixico, e ele, é, ele sempre estava sentadinho por aqui, e a gente passava e cumprimentava ele, muitas pessoas cumprimentavam ele, né? E, infelizmente, foi encontrado morto, né? Foi encontrado morto aqui na sua residência, no seu comércio, Gisleu, né? O bar do Xixico, algumas pessoas, né? Falavam que era o cabaré do Xixico, ele mesmo também falava, ele não tinha dificuldades com isso, ele, de uma certa forma, ele gostava, porque o Xixico era muito extrovertido, né? Mas, na verdade, aqui era o barzinho dele, onde ele passava o tempo todo da vida dele, com os clientes, com os amigos, sentado, conversando, tomando o cigarrinho dele, e aqui, o corpo dele ainda está ali, né? Estamos aguardando aí a polícia militar do Estado do Ceará, estamos aguardando a polícia, é, para que a polícia venha, estamos aguardando, é, realmente, a perícia forense, para que também venha, antes de tudo, o SAMU, tá? Para averiguar aqui, o corpo, né? Para averiguar o Xixico, não tinha marcas aqui, Gisleudo, de arrombamento, de nada, né? Na verdade, foi uma morte natural, possivelmente, ataque cardíaco, não sei, né? Isso aí somente a perícia irá dizer, e a gente vai ficar aqui na expectativa, aguardando, tá certo? E aí, Gisleudo, as pessoas estão aqui, né? Perguntando se ele estava doente, que eu saiba, não. É, problemas cardíacos, Gisleudo, chegando ali agora, a viatura da polícia militar, Gisleudo, viatura da polícia militar, tá certo? Né? E o Xixico tinha muitos amigos, Gisleudo, e as pessoas estão comentando aqui, é, o Livaldo Soares, né? Lá de São Paulo, outros amigos também, outras pessoas que conheciam o Xixico, né? O Lineu Costa, muitas pessoas, Gisleudo, nesse exato momento aqui, né? prestando solidariedade aos familiares do Xixico, o Xixico, né? Nesse achado de cadáver aqui em Limoeiro do Norte. Na verdade, Gisleudo, é um mito que se vai, né? Porque Xixico era um mito aqui em Limoeiro do Norte. O Xixico tornou-se uma das figuras mais conhecidas aqui em Limoeiro do Norte, né? Uma das figuras mais conhecidas aqui em Limoeiro do Norte, pelo seu comércio, pelo seu bar, tá? É, pelo ramo em que ele, é, pois é, é, Angerlândia, né? O Xixico, ele vivia aqui sozinho, Andresa Nogueira, ele não era casado, né? Ele vivia aqui sozinho, Gisleudo, na vidinha dele, e a gente tinha até planos de um dia fazer um documentário aqui a respeito do Xixico, por ele ser o dono de bar, um dos donos de bar mais antigos, né? O comércio dele ser o bar mais antigo aqui em Limoeiro do Norte. Aqui a gente vê os amigos e amigas do Xixico, Gisleudo, as pessoas, né? Muitas pessoas chegando por aqui, muitos curiosos, os vizinhos, né? Pessoal acompanhando aqui de perto, é, aguardando aqui, nesse exato momento, a polícia já se encontra por aqui, a gente vê aí, vejo muitas pessoas, olha, né? o Mimos da Ana Júlia está acompanhando, é, Luzimar Oliveira, o Lineu Costa, e aí a gente lamenta por demais, né? A morte do Xixico, olha, filma aí, Gisleudo, filma aí, Gisleudo, o corpo do Xixico ainda está aqui, né? ainda não foi retirado, dentro de uma rede, né? Ele está ali dentro de uma rede, o Xixico, olha, olha aí, gente, meu Deus do céu, lamentavelmente, e aí, vem cá, dá uma palavrinha aqui com a gente, como é seu nome? É Lourdes, Lourdes, me diz uma coisa, você também era muito amiga do Xixico, estava aqui quase todos os dias conversando, né? Todos os dias estava aqui conversando com ele, ele conversava com a gente, aí hoje aconteceu isso aqui, né? Ele apareceu assim de repente, e nós viemos aqui, olhava se ele estava aqui, aí estava tudo fechado. Vocês sentiram a falta dele? Chamando, chamando, cheguei aqui, estava cheio de gente, aí arrombaram, quando arrombaram a porta, aí ele estava dentro de casa, na rede, assim, e no denarreio, duro já, gelado. Pronto, o que aconteceu foi isso. Certo, Lourdes, e aí vocês, assim, não tinham sinal de arrombamento nem nada? Não, não, foi a menina mesmo que arrombaram, que sabia que ele só podia estar aí dentro, né? Porque o Xixico não tinha costume de estar saindo, né? Não, ele tinha, todo dia, dia de manhã, ele estava aqui, eu sentava aí na calçada, conversando com o pessoal, aí hoje aconteceu isso, né? Deu nove, dez horas, nada, e ele nada. Aí as meninas pegaram e arrombaram, né? Vocês sentiram a falta, né? Porque era de costume, o Xixico de manhãzinha, você fazia o cafezinho, vinha pra cá, tomava o cafezinho, e estava fumando um... Todo dia ele estava aqui, todo dia, ninguém sentia a falta, porque ele estava aqui todo dia, né? Mas hoje aconteceu isso, de dar nove, dez horas, e ele nada, né? Ele já vinha doente de alguma coisa, sabe dizer? Ele sentia muita dor no peito, aqui debaixo dos peitos, né? E não gostava de médico, né? Não ia fazer exame? Não. Ele tem uma filha que mora em Rússia, já estava vindo pra cá, já. Ele gostava de fumar, não era? Gostava de fumar. E aí já tinha parado e voltou de novo? Voltou de novo, foi. Ele tinha parado e voltou. Mas ele sentia essas dores no peito, assim. E a pessoa morando sozinha, dedica, sem, né? Quem sabe, né? Se tivesse alguém com ele, uma companhia, na hora que ele se sentiu mal, tivesse chamado o SAMU, né? Pois é, acudia ele, né? Mas não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém pra acudir o xixi com o Gisleudo no exato momento, até porque ele morava só, né, Lourdes? Trancou tudo, né? Com cadeado e tudo. Como é que sabia, né? Ninguém, né? Não ia saber, né? Pois é. Jamais ia imaginar, né, Lourdes? Jamais ia imaginar. Ontem mesmo eu estive aqui, ele pediu uns ossinhos pra mim lá na rua pra dar pra ele. Aí eu dei. Ele disse que eu vinha só almoçar aqui hoje, mas ele... Pronto. Aí aconteceu isso. Mas é um... Pensa que é um rapaz muito bom ele, viu? Pra todo mundo. Todo mundo nessa rua aqui queria bem a ele. Todo mundo, todo mundo. Até porque o ramo do xixico, né? Ele, por ser o dono de bar, né? É... Primeiro ele tinha o bar dele, tinha a mulher, né? O cabaré do xixico, né? Aí ele desistiu, não queim mais mulher não. Só ele só. Pronto. Aí ele não queim mais pra mulher mais não. Antigamente, quando era aqui na esquina, o barzinho dele, né? O xixico tinha várias mulheres, né? Tinha. Morava muita mulher com ele aqui. Aí depois ele desistiu, não queim mais não. Foi ficando velho, né? Já na... Né? Já na idade, né? Aí não queim mais, moleque. Ficou sozinho, né? Verdade. Obrigado, viu, Lu? Na hora, né, filho? A disposição aí. Olha aí, Gileudo. É lamentável, né? A situação, Gileudo. E agora a gente vai aguardar aqui a chegada da ambulância do SAMU. Pedir aí o pessoal do SAMU, se alguém estiver acompanhando aí, né? Para que agilize, né? Para que acabe um pouquinho aqui dessa angústia, né, Gileudo? As pessoas, né? A gente vê aí muitas pessoas nesse exato momento aqui aguardando, né? A chegada do Rabecão da Perícia Forense, aguardando aqui a chegada do pessoal do SAMU, para que seja aberto aqui para que, né? De uma vez, Gileudo, logo possa realmente, né? As pessoas... A filha do Xixico está vindo aí de russas, né? Os netos também, né? Xixico, ele que morava aqui sozinho foi encontrado morto hoje, né? Gileudo aqui. E lamentavelmente, a gente lamenta muito porque o Xixico era muito querido, Gileudo. uma pessoa muito querida, olha, Gileudo. Mostra aqui a frente da casa dele, do bar dele, né? Olha, Gileudo, você vê o corpo ainda está aqui no local. O Xixico, ele é tão conhecido, Gileudo, que aqui não tem nem placa de barro. Mas todo mundo, né? As pessoas do mundo aí que gostam de tomar umas bebidas, gostam de tomar uns pileques, gostam de bater um papo e tal, de ouvir aquela musicazinha brega, sabem que aqui é o bar do Xixico. O bar do Xixico muito conhecido aqui em Limoeiro do Norte, mas muito conhecido mesmo, Gileudo. Muito conhecido mesmo, né? O bar do Xixico. Muitas vezes, né? Na minha infância, na minha adolescência, já estive por aqui no bar do Xixico, né? E já também, ultimamente, a gente passava por aqui, o Xixico estava sentado aqui e a gente cumprimentava, né? Cumprimentava o Xixico. Toda noite era o ponto de encontro aqui, o Xixico, uns amigos, umas amigas, Gileudo, vinham pra cá, sentavam por aqui, o Xixico ficava até 10 horas da noite sentado aqui conversando, batendo um papo, né? Nessa esquina aqui, muito movimentada, né? E, infelizmente, né? Infelizmente, Gileudo, a situação é lamentável, né? O Xixico foi encontrado morto, quando sentiram a falta aqui, olha, a movimentação intensa, ele está lá dentro da rede, Gileudo, está lá dentro de uma rede, né? O Xixico está deitado lá, ainda morto, não foi retirado ainda o cadáver, estamos aguardando aqui a perícia forense, né? Estamos aguardando o SAMU também, o SAMU tem que vir aqui, né? Pra que seja acionado a perícia forense, Gileudo, né? A gente, o Luan Carlos aqui, a gente não sabe, Luan Carlos ainda, de que é, que ele faleceu, né? Somente a perícia irá dizer, possivelmente, né, Gileudo, foi um ataque cardíaco, se sentiu mal, passou mal, né? E não tinha ninguém pra socorrer no momento, e acabou falecendo aí o Xixico, né? Que é natural aqui em Limoeiro do Norte. E, na verdade, Alisson Santos foi o Xixico, dono do bar, né? Dono do bar aqui, o bar do Xixico. Como a Lourdes falou, antigamente, tinha muitas mulheres de Gileudo aqui, e era conhecido como o cabaré do Xixico, né? E, hoje em dia, ele não tinha mais mulheres por aqui, não, né? somente as amigas e os amigos que transitavam por aqui, que vinham por aqui todos os dias, né? Mas trabalhando mesmo no bar dele, não tinha, né? Então, o Xixico era proprietário do bar, né? Só tinha o bar, ultimamente ele só trabalhava aqui com vendas de bebidas, né? recebendo amigos e amigas aqui no barzinho dele, né? E, infelizmente, o Xixico veio a falecer, né? Nessa madrugada, na madrugada de domingo para segunda-feira, Gileudo. Madrugada de domingo para segunda-feira, aqui na cidade de Limoeiro do Norte, na cidade de Limoeiro do Norte, né? O Xixico que foi encontrado morto, sentiram a falta dele aqui, opa, o Xixico muito conhecido, viu, Regis? Né? Sávia e Aline, um abraço, Sávia. Meu amigo Jean, J. Gesson também estão acompanhando, Gileudo, né? O povo tudo acompanhando aí a gente, né? O Luan Carlos também, pessoal, né? Lá do Lojão da Azeite, do meu amigo Leonel Paraibano e Família, Lojão da Azeite, acompanhando aí o nosso trabalho, né? A Francília Mariana, muito conhecido o Xixico, pessoa muito conhecida aqui na cidade de Limoeiro do Norte e o corpo ainda está ali dentro, Gileudo, ainda está dentro da residência onde foi encontrado morto, né? Está lá dentro de uma rede o corpo do Xixico, tá? E a gente está aqui aguardando, né? E isso, Novaes Daniel, Daniel Novaes, né? e Deninha Silva, Cauã Silva, Denilson Gomes, o corpo ainda está aqui na casa dele, no bairro Luiz Alves de Freitas, na cidade de Limoeiro do Norte, rua Mestre José Ferreira Sombra, tá? Rua José Ferreira Sombra, na rua José Ferreira Sombra, Gileudo, na rua José Ferreira Sombra, aqui em Limoeiro do Norte, no bairro Luiz Alves de Freitas, bairro Luiz Alves de Freitas, que a gente vê o Zé Maria, Gileudo, que era muito amigo do Xixico também, vizinho aqui do Xixico há muitos anos, né? Vem cá, Zé Maria, está vindo aí do trabalho, dá uma palavrinha aqui, né? Zé Maria, lamentável, você na época em que bebia, você gostava de tomar cervejinha por aqui também, vizinho do Xixico, e a gente recebe essa notícia triste, né? Lamentavelmente, o Xixico veio a falecer, né, Zé Maria? Provavelmente, mas eu, sua audiência é muito importante, viu, é longe mesmo, eu vim saber notícia agora lá de, do Pé-Sém, um colega meu ligando pra mim, me informando se é verdade da história. Rapaz, não sei porque eu estou em casa, vou almoçar agora, mas vou lá saber da verdade. E, o Xixico é uma pessoa muito humilde, uma pessoa amigo mesmo, bebi muita cachaça aqui dentro do barzinho dele, um tempo mais novo, brinquei muito mais, reprosei muito mais, ele era um cara humilde, ele não tinha ronco com ele, era um cara mesmo, presença mesmo, que a gente chegava, recebia a gente direito, ele nunca foi com orgulho, com ninguém, ele não tinha preconceito com nada, era um cara humilde mesmo, amigo da gente, todo mundo aqui conhece ele, meu pai tinha um barzinho aqui, vizinho aqui, fazia parceria com eles dois, você lembra, né Marzinho? Lembra? É, aí é muito importante, eu fico com a tristeza mesmo, porque eu... Muitas mulheres por aqui, não era essa Maria? Rapaz, era muita mulher aqui no barzinho dele, as mulherzinhas passavam a semana, vinha uma e a outra, era assim, trocando de mulher todo o tempo, era uma pessoa humilde, pessoa colega mesmo, a filha dele tá chegando aí, vamos ver como é que é, né? E o seu muro já foi acionado, já? Já foi acionado, já, olha, chegando aí a filha dele chorando muito, né Zé Maria? Chorando muito, é os pesos, né? Pois é, mas... Neta, né, sobrinho... Neto, sobrinho, toda a família dele chegando aí, vendo aí como é a situação, né? É triste a notícia dessa, acaba amigo da gente, né? Saber uma notícia dessa sem... assim, é uma coisa que a gente não sabe, não que for motivo, né? Pois tá bom, pois obrigado, Marzinho, muito obrigado, sua audiência, muito importante, viu? A gente saber, lá do Percenho, caba ligando pra mim. Ok, obrigado, viu Zé Maria? Beleza. Olha aí, Gileudo, a gente vai se afastar aqui, Gileudo, né? Porque a filha do Xixi que chegou agora, e ela, lamentavelmente, Gileudo, ela vai entrar aí, né? Porque é filha, a gente, né? Olha aí, Gileudo, momento difícil, né? Momento difícil, Gileudo, momento de dor, né? Cidade de Limoeiro do Norte, amanheceu o dia hoje, com a triste notícia do falecimento, né? Do achado de cadáver do nosso querido amigo Xixico, Xixico do Bar, né? Como era conhecido aqui na cidade de Limoeiro do Norte. O Bar do Xixico hoje, que já foi palco de tantas alegrias, né? Já trouxe alegrias pra muita gente, Gileudo. E hoje está sendo palco de tristeza, né? Com o seu falecimento, lamentavelmente, o Xixico veio a falecer. Um abraço aí para a minha amiga Keivia Dias, alô Keivia Dias, um abraço aí pra Hilton, Keivia Dias, futura prefeita da cidade de Potiretama, um abraço pra você, minha dentista, um abraço aí pra todos vocês, né? Que estão acompanhando aí a gente, a Savinha, né? Pedindo pra que a gente vá ao centro social, Gileudo, e ver a questão das identidades, né? Porque muita gente reclamando aí que não está tirando identidade em Limoeira do Norte. E aí, Gileudo, olha nesse exato momento, meu amigo José Teixeira, Rogerão, um abraço, Rogerão, né? Grande perca, né, Rogério? porque o Chichico aí, que gostava, a gente gostava muito do Chichico, né? O pessoal lá da Barragem das Pedrinhas, Gileudo, da Barraca do Moacir, estão acompanhando a gente, né? Meu amigo Francisco, meu amigo Moacir, Barraca das Pedrinhas, Barragem das Pedrinhas, Barraca do Moacir, estão acompanhando aí a gente, muitas pessoas me ligando aqui, Gileudo, eu não posso atender, estou ao vivo, né? Estou aqui ao vivo, e não tenho como atender o telefone de vocês, pessoal, né? Abraço aí para o Jefferson Gravações, meu amigo Jefferson Valades, o Jefferson Gravações, né? Meu amigo Francisco, Barraca do Moacir, na Barragem das Pedrinhas, acompanhando também, lamentando esse ocorrido, aí nesse exato momento, olha, a gente acompanha aqui, né? O bar do Chichico, Madelino Pinheiro, fica aqui na rua Mestre José Ferreira Sombra, rua José Ferreira Sombra, rua José Ferreira Sombra, no bairro Luiz Alves de Freitas, número 2467, bairro Luiz Alves de Freitas, em Limoeiro do Norte, em Limoeiro do Norte, o bar do Chichico, né? Pessoa folclórica, isso mesmo, Márcio, Chichico é uma pessoa folclórica, um cara folclórico, que já teria se tornado uma figura folclórica, né? Aqui de Limoeiro do Norte, pelo seu bar, pelas antigas, onde era chamado de o cabaré de Chichico, e hoje em dia era chamado mais de bar de Chichico, mais conhecido, daqui da região. O mais conhecido do nosso bairro aqui era ele. Cabaré de Chichico é o conhecido, o mais conhecido do Nimoeiro é o cabaré de Chichico. Eu acho que no estado do Ceará não tinha um cabaré mais conhecido do que o de Chichico, não. De jeito nenhum, era o cabaré conhecido, cabaré de Chichico, no bairro Luiz Alves, todo mundo sabia, de cima da serra, vim de cima, pessoal, de cima da serra para a gente beber aqui. De todos os lugares, não era, Zama? De todos os lugares vinha gente para beber aqui. Era um cara muito conhecido, cabomildo, e não tinha preconceito com nada. Era um cara boa, gente boa mesmo. Não é porque morreu que eu estou puxando o saco de Irlanda para mim, não puxo o saco de ninguém, não. É dizer a verdade. É verdade, viu, Zé Maria? Verdade, viu, Gileudo? O que o Zé Maria está falando aqui, Gileudo, é verdade mesmo. Eu acho... Quando eu ia comprar coisa, eu ia perguntar qual é o ponto de referência mais. Mas conhecido lá, isso é o bar de Xixico. É o bar de Xixico, é. É um ponto de referência aqui do bairro Luiz Alves de Freitas, né? Era o bar do Xixico, né, Zé Maria? Eu bebi muita cachaça aqui dentro, nesse barzinho de Xixico aí. Bebi muito, foi pouco não, foi muito. Foi muita mesmo. Muitos colegas vindo de Cisla da Serra, faziam parceria aqui, faziam amizade, e aqui a gente ficava por aqui mesmo. Eles não tinham... Não tinha pra com... Pra que ir pra outro canto? Tinha um barzinho encostado, pronto. Era... Quando se melar, já era cair dentro da rede de casa. Não tinha preconceito. Lamentável, né? O cabra é bom, rapaz. Novo ainda o Xixico, acho que ele tinha sessenta e poucos anos, ou é porque ele tinha o calibre bom mesmo, né? Não, ele tem mais de sessenta, hein? O Xixico tem mais de sessenta. Ele é uma pessoa do calibre bom. A idade dele é um calibre bom. Tem sessenta e poucos anos. Ele tem sessenta e poucos anos. Não sei se já era aposentado, mas a idade dele já dava pra ser aposentado. Olha, 60 anos, né? Aproximadamente. Ia fazer. Ia fazer ainda sessenta anos, rapaz. Novo o Xixico, né? Novo. Cabra novo mesmo. Cinquenta e nove anos. Cinquenta e nove anos. E começou... Eu acredito que o Xixico começou a trabalhar com bar ainda muito jovem, né? Não era, Zé Maria? Muito jovem. Ele era jovem, muito jovem. Cabra novo. Aí começou a mexer. Primeiro tinha um barzinho na Carnaubim, da Carnaubim ele veio pra cá. Aí aqui ficou, parou por aqui mesmo. Naquela época que tinha uns barros que cabaram aí da Carnaubim, que eram movimentados, era a época dele. Aí de lá ele veio pra cá. Era Xixi. Xixi começou ali depois de Expedito, de Deusinha, né? Ali gostava dela, Xixi, que era Xixi, com... Xicalixão, que é antiga Guilmar, né? Isso. Expedito, final de Expedito. Final de Expedito, Delma, Delma, Lindalva, Lindalva, era os pessoal, os cabarezinhos deles lá. Ali era o povo dos cabarets, né? Muitos cabarets tinham ali, né, Zé Maria? Vocês conheciam o Chico Dedé? Chico Dedé, do outro lado. Chico Dedé também, isso. Era o pessoalzinho, era o pessoalzinho daqui mesmo, era eles mesmos. Aí graças a Deus, é assim mesmo. Conformar, né? Tá certo, olha aí, gente. Lamentavelmente, Zé Maria, realmente tudo que você tá falando aí é verdade, viu? É, não, não tem preconceito com nada. Graças a Deus, era um caba bom. Toda vez eu gostei dele, não tenho o que dizer dele, não. Olha, Gileudo, até aqui no Luiz Alves de Frente tem o jogo das saias, né? Todos os anos, esse ano não teve por conta da pandemia do coronavírus, não vai ter, né, no Carnaval por conta da pandemia do coronavírus. O Chico Chico já foi um homenageado, rapaz, o Márcio, o diretor Márcio ali do Colégio José Hamilton está me dizendo aqui, o Márcio José Lopes, que o Chico já foi homenageado, uma vez já foi, ele foi um dos homenageados, né, por ser uma figura folclórica aqui do bairro Luiz Alves de Freitas, muito conhecida, muito querido, o Chico, né? Muito conhecido, muito querido nele, é uma pessoa querida mesmo daqui de Limoeiro, aqui do bairro, aqui todo mundo gostava dele, ninguém tinha preconceito com ele, não. Ninguém nem tinha preconceito nem recha com ele? De jeito nenhum, aqui no bairro não, aqui tinha algum problema por fora, mas aqui no bairro mesmo, ninguém tinha preconceito com ele. Tá bom, Zé Márcio. Eu fico humilde, né? Obrigado, viu garoto? Não, filho, prazer. Olha aí, Gileudo, nesse exato momento, a gente está acompanhando aí, os familiares estão ali, a filha que mora em Russas, né, mas que sempre tinha o contato aqui com o Chichico, com o pai, ele está ali na rede, olha, deitadinho ali ainda, né, a gente não sabe se o SAMU ainda vem, Gileudo, eu acredito que tem que vir o SAMU, né, pra fazer o registro da ocorrência, não, tem que vir pra fazer, mas é o registro da ocorrência pra acionar a perícia forense, né, geralmente, né, então se o SAMU não vem, a polícia vem, faz o registro da ocorrência, né, já foi realizado, então, o registro da ocorrência, né, e agora estamos aguardando aqui a perícia forense, né, acredito eu que já já tenha sido acionada, né, o xixico possivelmente morreu de ataque cardíaco, não sei, não sou perito, nem vi ainda, né, a gente vai aguardar agora a perícia, né, pra que seja realizada a perícia e pra que a gente possa dizer com veracidade, né, com firmeza de que que o xixico faleceu, né, a gente vai passar essas informações possivelmente mais tarde, Gileudo, vamos passar essas informações pra vocês, a gente vai acompanhar, tá certo, a gente vai estar acompanhando aqui todo o procedimento aqui do nosso querido amigo xixico, tá certo, é, faleceu na madrugada de domingo pra segunda-feira, né, na noite de domingo pra segunda, hoje dia sete, dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, segunda-feira, né, e aí a segunda-feira já amanheceu, a gente já amanheceu a segunda-feira com essa triste notícia, né, do falecimento do nosso querido amigo xixico, né, xixico que acabou falecendo aqui na cidade de Limoeiro do Norte, né, na cidade de Limoeiro do Norte, já entrou ele, né, então, olha aí, lamentavelmente, né, xixico acabou falecendo, está ali na rede, né, Gileudo, xixico faleceu ali mesmo, deitou na rede, faleceu, e a gente lamenta muito, né, é isso ocorrido aqui em Limoeiro do Norte, tá certo, Limoeiro do Norte, meu amigo Gilmar da oficina, né, está acompanhando aí, Gileudo, aqui do bairro Luiz Alves de Freitas, oficina do Gilmar do bairro Luiz Alves de Freitas, em Limoeiro do Norte, né, nós estamos acompanhando aqui ao vivo, né, Gileudo, Lamentavelmente, né, anunciando aqui o falecimento do xixico, ele morava aqui na rua José Ferreira Sombra, número 2467, no bairro Luiz Alves de Freitas, morava sozinho, né, ele vivia aqui sozinho, o xixico, mas, tinha muitos amigos, e muitas amigas que durante o dia, né, Gileudo, estavam por aqui, fazendo, acompanhia ele, conversando, mas ele gostava mesmo, era de dormir sozinho, de ficar sozinho aqui, bem à vontade, do jeito que ele gostava mesmo, o xixico, né, era dessa maneira que o xixico, gostava de levar a vida dele, Gileudo, né, e aí a gente vai encerrando por aqui, né, diretamente da residência do xixico, aqui, em Limoeiro do Norte, no bairro Luiz Alves de Freitas, em frente ao barzinho dele, onde ele acabou falecendo, foi encontrado morto, na cidade de Limoeiro do Norte, continue aí na programação dos Doidinhos da NET, que a qualquer momento, a gente entra com mais informações. revisou asús, no bairro Luiz Alves, e aí, por favor, pô, e aí, Obrigado.